Olá, muito bom dia! Você que está aqui na página do Balanço Geral no Facebook, pontualmente ao meio-dia, a gente começa mais um Balanço Geral nesta terça-feira. Agora alguns dos destaques. Uma Rio Pretense estava entre os passageiros que tomaram susto ontem, vindo com um avião da Espanha para o Brasil. Houve uma turbulência e várias pessoas ficaram feridas. Nós vamos ouvir esta passageira que estava neste voo. Policial militar é preso depois de matar um motorista em Santo Anastácio. O PM estava de folga quando praticou o crime. Uma pessoa morreu depois de se envolver em um grave acidente na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. E ainda uma polêmica. Um projeto apresentado por um vereador de Rio Preto deve diminuir a distância de postos de combustíveis, de hospitais e escolas na cidade. Daqui a pouquinho, meio-dia, eu espero a todos!